Enquanto me olhas Não posso abraçar-te, quero morrer conto Na minha tristeza, baloiça-se o vento E vivo a apagar meus passos na área Sinto próprias a todo momento Só palha queimada, o fogo não me atanha Quem sabe se os barcos de ramos partidos Encontrou a rota da margem mais certa Os ventos são sete, são cinco centímetros E nada resiste à solidão completa Quem sabe se os barcos de ramos partidos Encontrou a rota da margem mais certa Os ventos são sete, são cinco centímetros E nada resiste à solidão completa Aquela gaivota que a outra encontrou Na praia deserta com mais aparato Fechou suas asas e nunca mais voou Cada vez mais triste a dia a fugir A força do mundo, puseste aos meus pés Que tinha um pisal, o sol lá me pôr Não sei quem procura, mas sabem quem és São belas as rosas e há quem os não tem Quem sabe se os barcos de ramos partidos Encontrou a rota da margem mais certa Os ventos são sete, são cinco centímetros E nada resiste à solidão completa Quem sabe se os barcos de ramos partidos Encontrou a rota da margem mais certa Os ventos são sete, são cinco centímetros E nada resiste à solidão completa Quem sabe se os barcos de ramos partidos Encontrou a rota da margem mais certa Os ventos são sete, são cinco centímetros E nada resiste à solidão completa